Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela e esse é o canal Dicas da Rafa. Bom, hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar limpando o seu box e deixar ele brilhando. Vou também falar os erros cometidos e que podem estar atrapalhando você na limpeza do seu box. Bom, o box de banho é uma peça que acumula muita sujeira, pois fica exposto a gordura, células do nosso corpo e resíduos de produtos de beleza que usamos no nosso dia a dia. Por isso, para manter em bom estado, é preciso criar uma rotina de limpeza. Lado certo da esponja. Esfregar os vidros e ferragem do box. De banho somente com o lado macio da esponja é regra. Um dos erros mais comuns ao fazer a limpeza do box é querer esfregar com força e do lado mais áspero da esponja. Ele pode até tirar a sujeira, mas deixará riscos visíveis no vidro e pode danificar o seu box. Os profissionais indicam ter um auxílio de panos. Em uma sujeira muito difícil de limpar, o ideal é passar a esponja apenas com sabão neutro e a água depois. Se for necessário esfregar o local, com um pano macio é o indicado. A água quente é aliada. Para remover aquelas manchas causadas pela gordura que fica impregnadas no vidro do box, a água quente pode ser uma grande aliada. Bom, o primeiro passo é jogar a água em todo o local engordurado para que a sujeira comece a derreter. Depois é só esfregar o local com um sabão neutro e finalizar com uma jarrada de água quente. Quem é que não ama as receitas caseiras na hora da faxina? E essa também vai ajudar a limpar o seu box. Inclusive tem aqui no canal uma misturinha incrível para limpar seu box. Bom, nas roldanas o ideal é manter a limpeza apenas com água e sabão. Qualquer outro tipo de produto pode estragar e enferrujar. Bom, mas neste caso o vinagre puro não vai causar efeito aí em desejado. Então vamos lá, anote a mistura. Uma colher de sopa de vinagre branco, 200 ml de álcool e 200 ml de água morna. Basta colocar todos os ingredientes em um recipiente e utilizar uma esponja macia para espalhar a mistura no box. Após esfregar tudo é só jogar água quente e abundante e secar na superfície com pano ou com rodinho. Bom, a última dica é manter sempre limpo os seus box. Como vai ser a manutenção aí da limpeza? O correto é que seja feita uma limpeza mais básica todos os dias. Os próprios moradores da sua casa podem jogar água quente no chuveiro, nas peças, após o banho e tirar todos aqueles resíduos de produtos e sujeira. Isso é uma dica indicada pelo especialista de limpeza. Bom, e aí gostou das dicas? Então escreva no comentário qual é a sua dúvida ou o modo certo que você goste de limpar o seu box. Bom, se inscreva no canal se é novo por aqui e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.